Nós lançamos em Goiás um grande pacto, um pacto pela educação, uma grande reforma educacional que pretende transformar a realidade educacional do estado de Goiás. Eu vejo o pacto da educação nesse momento como um momento de reflexão, aonde comunidade, sindicato, professores, gestores, governos se unem para repensar e refletir sobre o processo educacional. O pacto pela educação, a proposta pela celebridade, tem algumas questões que são questões nacionais, que é a questão de vencer o anual de competir, a questão da criação de fato de uma estrutura que dê conta para atender a expectativa dos alunos, do professor, que é a reestruturação das escolas, as reformas, isso são pontos que nós também estamos lutando para acontecer. Esse é um momento de valorização do profissional, é a valorização do aluno, é a valorização das nossas escolas, é a valorização da sociedade que está participando desse processo. Então eu sou pelo pacto da educação. Eu acredito que o pacto tem tudo para dar certo porque ele está sendo discutido em equipe, em grupo, por toda a comunidade. Não tem como dar errado quando você coloca todos para discutir todos os eixos. Só, você só consegue sucesso realmente quando você consegue trazer todos, não só da unidade escolar, só não do universo da escola, mas da educação e sociedade em geral para discutir o pacto de tão grande impacto como o pacto pela educação. O pacto pela educação representa a junção de forças. Ele vem clarear e corrigir e mostrar para nós os caminhos que nós temos que seguir na educação no estado de Goiás. Ele veio realmente para mudar toda a estrutura educacional. Como professora da rede de ensino, eu acredito e tenho certeza que esse pacto pela educação, nessa valorização do profissional, nós teremos com certeza uma educação melhor para todos. Para os alunos, para os professores, para o governo e para a nossa comunidade. Então eu realmente acredito que será um momento de grandeza para todos nós e de valorização de todos. E a sua participação, a sua ajuda, a sua colaboração e o seu esforço é fundamental para tudo isso. Muito obrigado.